Recebido com uma ovação de pé, Recep Tayyip Erdogan fez esta terça-feira em Ankara o primeiro discurso após a vitória de domingo. Depois de uma revista há duas décadas no poder, o presidente turco prometeu uma reflexão sobre os resultados das eleições e a renovação do mandato. O líder islamista dedicou também algumas palavras a questões pendentes com a União Europeia, nomeadamente em relação à livre circulação. Erdogan diz querer manter o combate à inflação galopante no país e revelou ainda a intenção de estabelecer uma zona de segurança à volta da Turquia que deve ficar de fora do conflito na Ucrânia.